Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuel, eu vou fazer um vídeo sobre o jogo Lendmaster para o computador, um jogo de tiro em primeira pessoa, e quem tá jogando não sou eu, é meu primo Rodrigo, primeiro é gente, e ele tá jogando com o Giovanni. Fala aí, ele tá jogando uma partida um contra um, enquanto eles vão jogando aí, passando raiva, eu vou falando aí o que tem no jogo, demais. Bom, no começo do jogo eles dão a opção de você fazer um tutorial, você faz tutorial você ganha nove mil de dinheiro depois que você completa todos os três estagens do tutorial. Uma coisa que eu achei estranha é que eu ainda não achei nenhuma coisa na loja para comprar sem ser de cache, então eu acho que tem que descobrir ainda, se eu tô procurando no lugar certo. Como todo jogo de tiro você muda pelo mouse, no botão esquerdo você atira. você pode mudar as armas tanto pelo roller do mouse, tanto quanto pelo 1, 2 e 3. Aí o Rodrigo tá mostrando pra vocês as armas aí. São quatro hangars, que são tipo um pacote com as armas, eu escolhi o quatro porque eu gosto dele, é médio. No começo do jogo você escolhe quatro classes de atiradores, tem, eu não lembro o nome agora de cor, o Rodrigo pegou um assalte, aí o Giovanni pegou um sniper. E como ele falou, cada classe de atirador vem com quatro pacotes de armas, sendo que cada não envolve alguma arma que tem milhas de sniper, metralhadoras, pistolas, atiradoras de granadas, todas vêm com facas e etc. O Giovanni acaba de matar. O Giovanni acabou de matar o Rodrigo de novo, o Giovanni acabou de começar a jogar, mas você tá viciado já? Nada. Esse jogo numa sala pode entrar até 32 jogadores, se entrarem 32 jogadores a luta fica uma muvuca, mas você vai morrer a cada 10 segundos, mas a parte boa do jogo é que as fases são bem amplas. Uma das fases mais difíceis é que o mínimo de pessoas que você pode jogar é com 16, é o mínimo que você pode criar salas. Mas tem como você jogar, por exemplo, que nem ele que jogou um contra um, mas a sala suporta ter 16 pessoas, mas aí o Giovanni criou uma sala com senha então ninguém vai atrapalhar os dois. Um salva engasso delos, meu amigo com um garante e os dois são maravilhosos! Ano. Um salva. Mãe que não gosta de jogos violentos, ela vai deixar de se jogar porque são robôs. Todo mundo gosta de ver um robô sendo destruído, voando perto pra ir pra casa. Eu acho. Se você não vai perguntar se você não joga violento, você fala que não tem sangue. É, é óleo. Vai lá pro Rodrigo colocar na paquinha aí, tá pra vocês verem que a paca desse jogo é diferente. Ela funciona mais como um arpão. A paca aí. A paca funciona como um arpão nesse jogo? O Ren conseguiu matar o Giovanni. Isso é incrível. Parabéns. Esse barulhinho aí, essa menininha falando warning toda hora é porque o Rodrigo tá com a vida baixa. Então fica essa menininha irritante falando. Esse não é um ponto fraco do jogo, mas não prejudica em nada. Mas eu acho que eles poderiam tirar essa menininha falando. O único jeito que eu sei até agora de tirar essa menina chata é tirando o som dos homens. Sem o som do jogo, não precisa nem a música. Contanto que já tem o som dos tiros, o jogo já fica legal. Estou jogando o meu jogo nesse jogo, ele humilha. O jogo é em português, tá? Não tenho certeza se é aqui do Brasil o jogo. Mas ele é em português, então normalmente o dono do servidor é daqui, então não dá tanto lag. Por exemplo, esse jogo aí eu moro relativamente perto do Giovanni. Então se ele criar uma sala lá, então não vai dar. Vai dar o mínimo de lag possível, porque a gente mora perto. Mas nesse jogo vai ter pouca causa de lag, por causa que todo mundo aqui é do Brasil, né gente? Porque esse jogo é brasileiro. Finalmente é um jogo bom brasileiro, né gente? Eu tava começando a ficar irritada. Há uma adversidade até que grande de fases. Bom, fui atrás. Se você matar seu inimigo com headshot, aparece na frente ali, no canto direito. Não sei se é como vocês verem quando um dos dois se matam aí. Mas quando você dá um headshot, aparece entre parênteses o headshot na frente. Começou a tirar o dedo. E o Giovanni está muito curioso. Ele dá ganho de 8 a 3, pessoal. Que ele é pouco. Não tem como vocês verem aqui. Mostrou na... Todas as partes. Porque em cada canto. No canto superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior direito, tem algumas informações. Não dá pra vocês verem. E eu não vou mostrar, senão pode... piorar a qualidade do vídeo. Mas eu vou falar pra vocês. Lá no canto superior esquerdo, mostra pra você a quantidade que você matou, a quantidade máxima que você matar, por exemplo, nessa luta é 100. Se você matar 100, antes de acabar o tempo, você ganha. Embaixo tem o tempo. Aí depois tem o time alpha e o delta. Aí, né, mostra, por exemplo, se você for do alpha, mostra o tanto de gente, o tanto de gente que você matou. E vice-versa. No caso, o Rodrigo matou 3 e o Giovanni matou 10. No canto superior direito, tem o mapa do jogo, o mapa da mesma fase, né? No canto inferior esquerdo, tem uma barra com a vida e uma barra com a... uma barra com o boost. O boost segura shift. É isso aí que o Rodrigo mostrou. Sai um fogo azul do seu pé e você pega uma velocidade mais alta. Durante essa velocidade, você não pode virar. Você vai na direção que for, então mira direitinho aí antes de usar. E no canto inferior direito, tem... é o canto de bala que você tem, o canto de granada e a arma que você está usando. Bom, era isso que eu queria mostrar, que a gente queria mostrar, né? Obrigado aí quem assistiu o vídeo. Acesse o site, o blog, www.gamesowners.blogspot.com E valeu aí, aqui é o Samuel e aqui é o Rodrigo. Pela sua campanha. Até a próxima análise. Tchau. Tchau.